Olá, que bom que você está aí, eu sou José Marcelo Santos e este é o Novos Caminhos. No programa de hoje a gente vai falar da participação cada vez mais importante das mulheres no transporte de cargas desse país. A gente vai falar das mulheres que assumem o volante dos caminhões que levam a produção da indústria e do agronegócio aos principais destinos do Brasil. E a gente vai falar também do machismo que vergonhosamente ainda persiste e das necessidades delas nas estradas, dos desafios que elas enfrentam. E para conversar comigo sobre esse assunto, quem está aqui é a Luciane Camphorst, ela é gestora da rede de comunicação da FETRA, que é a Federação dos Caminhoneiros Autônomos de Cargas do Estado de São Paulo. Luciane, seja muito bem-vinda aqui ao Agromais, muito obrigado por atender o nosso convite para a gente falar desse assunto, que eu te confesso que como homem falo com falta de propriedade, porque a gente precisa falar se vigiando para não ser machismo, né? Eu sou um daqueles machistas em desconstrução, então no dia a dia vivo tentando não ser machista e quando a gente resolve tratar desse assunto aqui, não como aquela coisa de, olha, as mulheres estão conquistando o espaço, pelo contrário, é, olha, que bom que as mulheres estão dando a contribuição para esse setor, né? É muito importante. Para mim é uma honra e um prazer estar aqui para falar pela rede de comunicação da FETRA Bens e, mais ainda, muito feliz por falar das mulheres guerreiras nas estradas. É sensacional a mulher ter vez e voz na estrada e agradeço a oportunidade que esse programa está dando para que as mulheres sejam mais vistas na estrada. mesmo que hoje, se você der uma olhadinha para o lado na estrada, você vai ver uma mulher caminhoneira no volante. Isso é muito importante para nós, da FETRA Bens e também para o desenvolvimento de todo o nosso país. Porque essa contribuição, nesse sentido, ela é gigantesca, não é, Luciane? Por exemplo, quando a gente fala de mulheres caminhoneiras, a gente ainda está falando de apenas 0,5%. Parece um número pequeno, mas quando a gente olha pelo retrovisor, a gente vê que já foi bem menos. Então, é um mercado que as mulheres vêm conquistando e é um mercado que vem ganhando com essa contribuição, né? Vem, eu vou citar um exemplo aqui da Brás Press, que desde 1999 contrata mulheres. E o ganho com essa contratação, as vantagens, elas são inúmeras. Não só para a empresa, mas no desenvolvimento de uma equipe toda. A mulher é mais prudente no volante, ela cuida melhor do equipamento, tanto no manuseio, quanto no desenvolvimento do trabalho dela. Ela é mais cuidadosa, atenciosa. E com isso, ela economiza mais combustível, inclusive porque ela tem essa prudência, ela pisa menos. Então, ela cuida melhor de todo caminhão, ela tem um cuidado especial com a vida dela, até porque ela sabe que a família está lá na casa dela esperando. Não que o homem não esteja, mas pela mulher ter essa postura mais maternal, ela tem todos os cuidados que, de repente, às vezes, um homem não tem. É que talvez venha aí de uma visão um tanto ancestral do homem de ser mais agressivo e mais territorialista e a mulher muito mais cuidadosa, muito mais zelosa. Isso acaba se refletindo também na direção, porque em outros setores da atividade econômica, das fábricas, em todos os demais setores, na verdade, a mulher já vem demonstrando esse cuidado, esse esmero há muito mais tempo, há décadas, né? Há décadas. Inclusive, estudos feitos dizem e relatam que as mulheres são mais prudentes na estrada, geram menos acidentes no trânsito, porque elas não fazem ultrapassagem perigosa. Elas pensam mais antes de reagir. Então, a gente tem isso como um parâmetro. Até porque, se nós formos observar as reportagens nas TVs, você não vai encontrar, dificilmente você vai encontrar reportagem ou vídeos na internet de mulheres que participam de acidentes ou que sofrem acidentes trágicos nas estradas. E isso também reverbera muito até para o seguro do caminhão. Então, uma das lutas das empresas também que contratam mulheres é que, em um futuro próximo, isso vai ser levado muito em conta para baixar o valor do seguro. E já existe essa pressão das transportadoras? Porque, quando a gente vai falar de carros de passeio, já existe esse olhar mais atento das seguradoras quando o seguro é feito por uma mulher. Justamente por isso, mulher é mais zelosa, mulher é mais cuidadosa, mulher arrisca menos no trânsito. As transportadoras, sejam elas de transportes de produtos da indústria brasileira ou do agronegócio, elas já estão de olho nesse filão e começam a fazer esse tipo de provocação em cima das seguradoras? Já sim, até porque já foi comprovado que a mulher na direção tem 7% menos de acidente nas estradas. E aí a gente junta o contexto do menor acidente, da taxa menor, também do cuidado do caminhão, então ela vai cuidar mais da lanterna, ela vai cuidar na manobra para ela não raspar a lateral do caminhão, nem para fazer dano contra terceiros. Então isso, no contexto geral, a mulher faz coisas, às vezes, dizem, pelo menos, que a mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo e que o homem é monotarefa. Então o caminhoneiro... Ah, isso é implicância de vocês, tá? Será? A caminhoneira, por exemplo, ela é mãe, ela é esposa, ela é dona de casa e às vezes ela passa dias e dias fora na estrada. E quando ela volta para casa, ela consegue administrar esse contexto todo. E muitas pessoas me perguntam, né? E a mulher, quando ela é mãe, o que ela faz com isso tudo, gente? Como é que ela é mãe, como é que ela é esposa? Na verdade, assim como o homem, ele vai para a estrada porque, não só por necessidade, ele vai porque ele sonha, ele ama o caminhão, ele ama estar na estrada. E com a mulher, ela não é diferente. E eu falo para vocês o seguinte, eu já dormi no caminhão, eu já fui para a estrada, já tomei banho em poço de combustível, e para você estar dentro de um caminhão, para você ficar dias e dias longe da família na estrada, você tem que amar o que você está fazendo. Porque se você não tiver amor, se você não tiver paixão por aquilo que você está fazendo, é uma profissão que não desenvolve, porque é de muita responsabilidade. Às vezes, o que você está carregando atrás na boleia vale milhões, é mais do que o caminhoneiro ou a caminhoneira sonha por uma vida toda. E ele tem essa responsabilidade, e ele sabe essa responsabilidade. Então, na minha opinião, é uma das profissões mais bonitas que a gente tem no Brasil. Pena que ela não é tão valorizada. E a pessoa que tiver a oportunidade de ir para a estrada, de ter uma experiência real da vida de uma caminhoneira, deveria fazer, porque vale a pena. Eu fiz e valeu a pena. Porque eu consegui entender, no contexto verdadeiro, o que é ser uma caminhoneira. O que é você andar num pátio, quando você para na noite, você chega num poço de combustível. Às vezes, não tem lugar para parar. E aí, você tem que chegar até o frentista com carinho, com gentileza. E eles são bacanas na estrada. Então, o frentista acha um lugarzinho para a mulher parada, ela para o caminhão, aí ela ajeita as coisinhas dela, daí ela entra na fila para tomar banho no poço de combustível. Às vezes, não tem estrutura. Tem lugares no Brasil ainda que não tem um banheiro separado, um vestiário, para a mulher tomar banho e para o homem tomar banho. E os colegas de trabalho, de estrada, são muito gentis, porque às vezes o colega fala assim, não, vai lá tomar banho, eu fico aqui na porta esperando, eu cuido aqui. Então, existe sim esse coleguismo e existe um carinho especial pela mulher na estrada. E são coisas que a gente precisa chamar atenção para esse comportamento, que a maioria das pessoas não sabe que isso acontece na estrada. Luciano, eu fico feliz de você tocar nesse assunto, eu já queria falar com você sobre isso, porque eu fiquei, ao me preparar para essa nossa conversa, pensando em quais eram os desafios da caminhoneira na estrada. Porque para o homem é fácil, né? A nossa sociedade industrial machista, ela determinou o espaço público como sendo o espaço do homem e o espaço doméstico como se fosse da mulher. E aí o homem, quando vai para o espaço doméstico, vai para se alimentar e vai para descansar. E a mulher, coitada, que fique lá trabalhando e descansando na hora que der. Quando ela vai para esse espaço público, que é a rodovia, quando ela vai para trás do volante de um caminhão e ela precisa dormir, que condições que ela enfrenta? E aí você me conta dessa história que eu já imaginava que ela não tem uma estrutura dedicada. porque o posto de combustíveis para descanso do caminhoneiro, ele foi pensado também para o caminhoneiro, né? A gente tem em algum lugar desse país um espaço onde exista essa instalação para a mulher, para a caminhoneira? Ah, então eu vou contar de uma experiência que eu tive lá no Paraná, num posto de combustível onde o projeto Caravana Mulheres na Boleia ficou. e eu fiquei maravilhada, porque é uma estrutura pensada para a mulher caminhoneira. E, num contexto geral, eu vi que o Rio Grande do Sul, não por eu ser gaúcha, mas no Rio Grande do Sul, existe sim uma preocupação com essa estrutura para a mulher caminhoneira. Então, nós paramos nesse posto, teve uma segurança diferenciada, tem um lugar no pátio que eles separam para as mulheres, e existe também um lugar, um banheiro, onde a mulher pode pegar a ficha dela, é tudo automatizado, e aí ela pode tomar o banho dela sossegada. E aí eu vou entrar um pouquinho mais nessa questão, que não é só a estrutura. A maioria dos lugares no Brasil não tem estrutura para a mulher caminhoneira. Falo mais, muitas transportadoras, se elas contratam mulheres, elas ainda precisam construir a estrutura, e muitos não contratam porque eles precisam construir. Eu mesma já visitei muitas transportadoras, e aí, quando eu fui ver o vestiário, e quando eu fui ver o banheiro, eu questionei, e aí? E se tiver uma mulher caminhoneira, como faz? Aí a pessoa, meio assim, que sem jeito, falou para mim, pois é, aí a gente pede para os caminhoneiros saírem, para a mulher, então, ir lá tomar banho, se vestir. Só que, de forma geral, eu acho que essa conscientização, ela tem que acontecer na transportadora primeiro, para a transportadora contratar mais mulheres motoristas, caminhoneiras, e aí isso se estender como uma estrutura para os postos de combustíveis e pontos de parada. Hoje, vão ser construídos novos PPDs para esses caminhoneiros, já existe uma lei que os PPDs agora são obrigatórios, então, a cada 100 quilômetros, deveria ter um ponto de parada e descanso para esse profissional. Esses novos já virão com estrutura, mas, de forma geral, a mulher ainda não tem estrutura para ela poder tomar banho, se vestir e poder se cuidar também, né? É, porque quando você fala dessa atenção dos colegas caminhoneiros com as caminhoneiras, a solidariedade do caminhoneiro, ela é lendária, não é? O caminhoneiro, ele é conhecido como um dos profissionais mais solidários do país. Um caminhoneiro sempre vai parar para socorrer alguém na beira da rodovia, o caminhoneiro é alguém que está sempre disposto a estender a mão. Essa é a imagem do caminhoneiro aí no subconsciente, no imaginário coletivo, tá? No caso da mulher, eu fico imaginando, eu fico a imaginar que, por mais que esses colegas sejam solidários, isso acaba colocando essa mulher numa situação de fragilidade ou daquela que está recebendo um favor dos colegas, quando na verdade é um direito, né? É, é um direito. Eu, graças a Deus, eu nunca conheci nenhuma caminhoneira que tenha vivido uma situação dessas. Conversando com muitas caminhoneiras, eu vejo assim, quando elas chegam no ponto de parada, no ponto de descanso, quando elas chegam com aquele bichão, né? Aquele caminhão gigantesco lá, os colegas já respeitam ela por ela estar ali. Existe um coleguismo, sim, mas, assim, a mulher, ela é guerreira. Então, não sei se é teimosia, né? Ou se a mulher em si, ela é muito perseverante, ela não pede ajuda. Dificilmente uma mulher vai pedir ajuda na estrada. Ela, por ela mesma, ela dá um jeito, ela se vira, mesmo nos pontos de parada. Os caminhoneiros, de uma forma geral, respeitam muito a mulher. Eu mesma não, em momento algum, fui desrespeitada na estrada e, por momentos, eu estive sozinha nesse ponto de parada. E aí, não encontrei muitas mulheres. Na verdade, na noite, a gente não encontra. A mulher, ela evita muito sair da boleia do caminhão e transitar no pátio. Ela chega, ela toma o banho dela, ela entra para a boleia e dificilmente sai. E aí, os outros colegas, os homens, já andam mais no pátio, conversam, mas a mulher, não. A mulher, ela se cuida, ela se preserva. Mas esse não circular, não sair da boleia para esticar as pernas, para arejar, ele também não acaba sendo um ato de violência com essa mulher que teria direito a isso e que, em função de não ter essa estrutura dedicada, ela não se sente segura o suficiente para ter esse momento de lazer fora da boleia? Se nós formos analisar de forma, né, a forma do comportamento humano, é, é difícil para uma mulher porque, se você analisar, a mulher, ela é mais frágil. Então, eu acho que ela evita se colocar numa posição de risco, porque tem coisas que são bem desnecessárias. Tem essa questão, né, também, de se colocar em risco e também tem uma outra coisa interessante. O caminhoneiro e a caminhoneira não saem de perto do caminhão, né, eles ficam ali na boleia pela carga e para preservar aquele ambiente deles. Uma coisa interessante que eu vi, que eu presenciei, é que, às vezes, eles param o caminhão num lugar que tem hotel próximo. Eles não vão para o hotel. Às vezes, a empresa fala, não, mas vai descansar, vai para um hotel, não precisa ficar no caminhão. Não, elas e eles fazem questão de ficarem na boleia do caminhão. Eles preferem dormir lá no caminhão deles cuidando da carga. A gente sempre acompanha o estudo que a CNT, a Confederação Nacional dos Transportes, faz em relação às estradas brasileiras, em relação ao transporte, ao transportador, ao embarcador, a tudo que diz respeito a esse segmento. Um desses pontos sempre vai falar da segurança nas estradas e outro da saúde dos profissionais do volante. No caso das caminhoneiras, como é que é o estado de saúde geral delas? Vocês têm esse comparativo em relação ao estado de saúde do caminhoneiro? Porque esse, em geral, não se cuida tão bem, não monitora tão bem a pressão arterial, come muito em beira de estrada, come muito embutido, acaba ingerindo muito sódio, muita gordura e aí tem crises de pressão alta, muito problema renal porque bebe pouca água. Com relação às mulheres, esse também é um comportamento padrão? É, sim. Infelizmente, é. Porque tem um lado muito legal da profissão, porque, como a gente diz, isso é uma cachaça. A gente se apaixona pela área de transporte, se apaixona pela estrada e aí a gente não quer mais sair, então vira aquela rotina, a gente entra numa rotina, a estrada, ela exige muito da mulher, muito do profissional, não é fácil esse trabalho na estrada e quando ele está no caminhão, ele está com a carreta, o conjunto todo, ele não pode parar, desengatar o cavalo e procurar ajuda médica. então esse é um ponto importante, às vezes a pessoa está, a mulher passa mal, o homem passa mal na estrada, a GR, que é a gerenciadora de risco, ela cuida do rastreamento desse caminhão, então começa aí, ele precisa estar bem, precisa estar atento, precisa estar focado na estrada, ele não, ele come, às vezes ele não faz realmente o período de descanso que é obrigatório, existe uma lei que fiscaliza o controle de jornada e mesmo assim eles não cuidam, às vezes não cuidam esse momento de descanso, isso acarreta uma série de fatores, eles cansam demais, ficam horas no volante, muitas vezes na estrada a comida não é muito saudável, ele tem um tempo que ele pode parar pela quilometragem que ele anda com o caminhão porque ele precisa chegar e aí acontece que se passa mal, ele para no posto, só que às vezes ele não tem os recursos para pedir ajuda, o que ele faz? Ele liga para o amigo mais próximo, hoje a gente tem tecnologia, tem telemedicina, alguns caminhoneiros já usam a telemedicina, mas ele não se cuida tanto na estrada quando passa mal, ele não tem esse socorro e de forma geral a mulher ela entra naquela rotina, naquele looping de trabalho entre estrada e família não vai ao médico dificilmente faz os exames periódicos então o apelo que nós sempre estamos fazendo e conversando é que ela faça pelo menos o check-up anual para que ela tenha um parâmetro de saúde. E aí você estava falando mais cedo aqui nessa nossa conversa do bom exemplo da Brasprez é importante a gente dizer o nome quando o exemplo é bom, não é? Que há muitos anos contrata mulheres caminhoneiras Pela experiência de vocês, pelo monitoramento de vocês é mais comum vocês verem a caminhoneira contratada por uma transportadora ou a caminhoneira autônoma? Então, infelizmente eu acredito porque como a FETRABENS ela é a federação dos caminhoneiros e caminhoneiras autônomos de carga autônomos de carga de São Paulo nós gostaríamos que tivesse muitas mulheres autônomas nas estradas mas ainda pela porcentagem as mulheres em termos gerais são mais seletistas são mais contratadas E aí o embarcador na hora de embarcar uma carga como é que ele se comporta quando ele se depara com uma mulher caminhoneira ele embarca com tranquilidade ou ainda faz questionamentos? Não, ele embarca com tranquilidade pelo menos agora nessa atualidade ele tem empresas que até preferem e ficam mais tranquilos quando é uma caminhoneira mulher por todos os cuidados pela prudência que ela tem na estrada então hoje eu posso falar com satisfação que até agora eu não encontrei nenhum embarcador que falasse assim olha eu não quero uma caminhoneira mulher eu não ouvi isso ainda mas no contexto geral né vamos ver o que acontece aí acho que a mulher vai vai ganhar mais mercado e acredito que isso não vai mais acontecer se um dia acontecer eu acho que não vai acontecer mais com relação a pouca quantidade ou a quantidade menor de mulheres caminhoneiras trabalhando como autônomas você acredita que isso pode também estar ligado ao tamanho do investimento para ter um caminhão o homem já está culturalmente mais habituado a fazer essa aposta financeira pegar as economias comprar um caminhão e tornar-se um caminhoneiro e a mulher ainda sente mais receio de fazer esse tipo de investimento eu creio que sim porque hoje um caminhão para longas distâncias com tecnologia embarcada a média é de meio milhão de reais e a mulher ela ainda infelizmente ela não se impõe em algumas questões e até o caminhoneiro ele hoje principalmente o autônomo ele não tem como comprovar renda agora com a nova com a nova lei do DTE que é o documento de transporte eletrônico que também vai valer como um comprovante de renda aí sim as mulheres tanto homens caminhoneiros as mulheres elas terão um comprovante de renda na qual vão poder pleitear financiamentos junto ao banco ou até junto ao governo federal mas no mais no dia a dia a mulher não teria condições de comprar um caminhão Luciane eu quero tanto te agradecer por essa disponibilidade em vir aqui falar com a gente porque eu acho tão importante a gente trazer esse assunto à tona falar da mulher caminhoneira e da contribuição que ela vem dando para o transporte de cargas nesse país para o agronegócio isso é fundamental porque da porteira para dentro a gente tem gente muito competente trabalhando e produzindo e para isso chegar até os portos e chegar até os destinos a gente precisa que exista um outro profissional muito competente também que é o caminhoneiro que é quem vai levar essa mercadoria quem vai levar essa produção para portos para aeroportos para o mercado interno e aí nesse sentido as caminhoneiras tem uma contribuição muito grande a dar muito obrigado por estar aqui gente eu conversei com a Luciana Luciane Camphorst que é a gestora de comunicação da Fetra Bens muito obrigado mais uma vez seja sempre muito bem-vinda aqui eu que agradeço muito obrigada pelo convite nós da Fetra Bens agradecemos olha só eu agradeço a Luciane mas também agradeço a você que nos acompanhou até agora muito obrigado pela audiência muito obrigado pela companhia te lembro que esta e outras edições do nosso programa você pode acompanhar lá no canal do Agro Mais no YouTube e a gente se vê ao longo da programação do Agro Mais e o no YouTube